Olá, eu sou a Mônica Gulim e este é o meu canal do YouTube. Aqui vocês estarão onde eu estiver, viajarão pelo mundo, conhecerão países, restaurantes, culturas, eventos, festas e muito mais. Começaremos aqui por Chicago, nos Estados Unidos, uma moderna metrópole, a cidade do Batman, a Gordon City. Hoje a gente vai conhecer um lugar bem famoso aqui em Chicago, London House, que fica no topo desse prédio, um bar com música, muito legal. Música 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 Aqui nos Estados Unidos, o nome é Scallops e no Brasil é Frutas do Mar Vieiras, Morton's, aqui em Chicago. É considerado um dos melhores restaurantes. Eu estou aqui em Chicago e hoje eu vou comer uma comida especial bem diferente. Comida indiana. Pronta para experimentar esse prato. Pagem Marral. Qual é a diferença entre indiana e americana? É a mesma coisa. Não é diferente, só a marca é diferente e vem da indiana. É a única diferença. Ok, vamos provar. Um dos melhores programas aqui em Chicago é assistir a Broadway. Hoje, a estreia de Anastasia. A estreia de Marriは? É verdadeira, eu fico e não é. É somente o seu tempo, sei lá até amanhã. Um dos melhores programas aqui. Um dos melhores programas aqui em Chicago. Um dos melhores programas aqui em The Beast. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hoje vocês vão conhecer o passeio de barco aqui do Lago Michigan, em Chicago. Este barco sai daqui e durante três horas passeia entre essa paisagem maravilhosa de arquitetura única aqui nos Estados Unidos. Vale a pena conhecer, vale a pena visitar e o jantar é muito especial e de quintal. Tchau. 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 Tchau.